Fala aí galera, aqui foi o Zé, que hoje vocês viram mais um vídeo aqui pro canal e como vocês viram pelo título Hoje estamos aqui pra falar de um hacker, que estava usando hack contra mim, ao vivaço E literalmente eu fui lá e telei ele, pedi discord, peguei ndesk e telei ele, mano Então foi muito engraçado, a galera rachou o bico, nós, mano, zoamos muito o cara Então foi muito engraçado e eu resolvi trazer um react a isso, velho E explicar a situação pra vocês também, né, que não assistiram o momento da like e etc Porque foi muito engraçado, rapaziada Então, mano, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Lembrando, se você quiser esses cosméticos aqui, freezaço, né, graça, velho Eu postei um vídeo aí no canal de como ter todos os cosméticos do Bad Lion Client Totalmente free, beleza? Então é isso Eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixem o like e bora bater Mano, se bater mil likes, eu, mano, faço um sorteio de online, full acesso Ou o cara mandou bits lá no site de hoje, galera Mas é isso, vamos lá, que é o outro vídeo Bom, galera, já estou aqui no momento da live, que tudo começou O Meliante já tá aqui, ó, tá vendo ele ali, ó? Então já tá aqui o Meliante e a gente vai estar fazendo um react Pera, foi muito engraçado, velho, foi muito engraçado Porque, mano, não sei, cara, até, tipo, mano, vamos só assistir, cara Não vou ficar rolando muito vocês, vou dar play aqui e bora lá assistir, ó Aí eu desci aqui bem de boa, né? Aí tá, mano Aí o cara, tipo, ele me irritou, pá, velho Morri Ele me comboou ali, velho, daí eu morri, velho Aí eu só aceitei a morte, aqui tava de boa GF GF Tava de boa, daí ele mandou um GF no chat, daí eu fiquei, mano Esse cara não falou isso pro... Rei do PVP, o Rei das Pontes, o Melhor L1K Ah, não, tá tirando, velho GF Nossa, eu vou fazer questão de ganhar desse cara, velho Aí eu falei isso, mandei, olha, eu vou fazer questão de ganhar desse cara Aí, mano, eu tava jogando sério Jogando sério Eu ia proteger minha cama com madeira Naquela proteção rápida da zona nossa Tá ligado, né, mano? Aí eu protegei a cama aqui, rapaziada Aí, tipo, quando eu tava chegando perto dele, ó Ele tava aqui no meio, tá vendo? Ele tava ali no meio Aí eu fui atrás dele, tá ligado? Fui atrás dele Pra tentar matar ele Ó, pode ver que eu tava concentrado Tá até mordendo os base, olha Vixe, o Zeke ficou bolado, velho O Zeke ficou bolado, levou pro coração Aí chegou ele, velho E nesse momento eu pirei Nossa, esse cara tá de hack, rapaziada Nesse momento eu pirei, velho O delay vai colocar... O delay faz o favor de colocar em câmera lenta Nesse momento eu... Beleza, pra ver se... Pra galera comentar se tava cheatado ou não Só por esse trecho Galera, veja esse trecho E comenta aqui embaixo Antes de você saber a real verdade Se é cheatado ou não, beleza? Então comente aqui embaixo Bora lá, continuar assistindo Olha aí, se é cheatado ou não é, chat Tá cheatado ou não tá? Tá cheatado ou não tá, chat? Chitadaço, cê tá doido Cê tá doido Tá, 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 cheatado Chat, o que que é isso? Chat E o cara falando GF ainda pra mim Chitadaço O moleque só faltou, tá girando, meu parceiro E ele tava na live Era inscrito, mano Era inscrito ainda, mano Quer disfarçar ainda, velho Chitadaço Não, vou chitar também Nesse momento, galera Pode ser que ele tava desabilitando o hack Porque eu já tinha falado Provavelmente eu já tinha escutado na live, etc Então vamos ver Vou chitar também pra ficar justo Vou chitar também pra ficar justo Não Eu vou ter que chitar pra ficar justo, rapaziada Aí nesse momento eu achei justo, GF Vamos ver Olha isso, chat Cê tá doido Legit, pô Legit 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 Eu vou até falar no chat aqui, velho Legit Eu não posso falar no chat Minúscuo, então vai Cê tá doido, chat Tá maluco, mano A galera falando e tudo mais, velho Beleza, mano Que poderia ser lag no chat ali Se vocês perceberem, a galera tá falando que é lag A gente já vai discutir sobre isso Fala pelo super chat, mano Cê acha que eu tô de hack? Perdão Perdão Mostra a tela se quiser Olha lá, rapaziada Ah, ele falou que eu mostravava a tela se eu quisesse, tá ligado? Daí eu falei Chet Cês querem ver a tela desse mano, velho? Vamo telar ele Olha lá, chat Oi, chat Vamo telar o mano, velho Vamo telar o mano, rapaziada Vamo telar o chat Cês querem isso? Cês querem isso? Manda descer Chet, cês querem isso? Aí nesse momento eu peguei o Discord dele, tá ligado? Adicionei ele no Discord E daí eu já entrei em cá com ele Foi tudo muito rápido, tá ligado? Aí aqui eu já tava entrando em cá com ele, ó Ele tá ligando, chat Salve, mano Passa a Unidesc aqui, velho Ok, peraí Me conhece, né, velho? Eu já vi você no meu stream Uou, tô, tô vendo Eu sou a live aqui, velho Daí eu tô tremendo Vai, me fala aí, mano Cê tava usando o 5, velho Não, não Deixa eu te mostrar duas coisas Vou até mostrar também aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu mostrar pra galera também, pô Deixa eu mostrar pra galera também Ok, não, claro Vai, vai, vai Mostra a tela pra nós Você tava no 5, pô? Sim, ó Aqui é a Lunar Client Ah, sim Galera, quero deixar bem claro, velho Que Lunar, Badline Client Apesar dele ter anti-cheat E ser uns clients pesados Encontra isso É, infelizmente, galera Infelizmente Existem hacks pra usar Em Badline e Lunar Eu já vi o Davi, né Pra quem não sabe É o MVP mais que cheita na Redskine Ele mostrou tela pra mim Mostrou, cara Os hacks lá doidão Adoidado lá, velho Que ele usa, tá ligado? Que é hack, tipo Nem é dentro do Minecraft Nem é uma versão do Minecraft E sim fora do Minecraft Como se fosse um aplicativo, mano E se você conhece Algum tipo de hack desse Né, velho Tipo, vocês que conhecem Comenta aqui embaixo, cara Só a respeito disso, velho Sobre esses hacks Vocês que tem conhecimento Vamos trocar conhecimento Aqui nesse vídeo Dá coraçãozinho, não demorou? Então bora aqui assistir Aqui no Minecraft Tá, mas me mostra a parada lá De 5 de Rich Adicial Aí eu fiquei meio tão louco nele Falei, mostra aí a parada De 5 de Rich Pra ver se ele mostrava E manda seu NDSK então Deixa eu verificar Mano, eu acho que ele tava Muito mentindo nessa hora Porque olha o jeito que ele falou Eu falei NDSK, né Ele falou O que é NDSK, tá ligado? Tipo, meio que parece Que ele forçou nessa hora De falar NDSK Ele sabe o que é Provavelmente ele sabe Pô, ele usa lunar Como que ele vai saber NDSK, pô Nunca foi telado Estranho, né Ah, pare, mano Pare Não vem de carro não Não vem de carro não Não, não, não Me mostra aí, mano Não sei como Mostra pra live, mano Todo mundo viu Tudo deu Tava na cara, velho A galera clipou Tava na cara, mano O que? O que que tava na cara? O seu 5 de Rich, cara Tu botou o bagulho no fundo Nem pra disfarçar, mano Aí ele mostrou esse mouse aqui Que eu acho que é o Model L Não, Model É Model Que L, velho Esqueci o nome Você sabe o nome desse mouse Comenta aí, velho Caraca, velho Esqueci o seu mouse É Model Alguma coisa, velho Esqueci, mano Você tem o Model O Ainda, velho Mostra a cara aí Mostra a cara aí pra nós Mostra a cara aí pra nós Não, não precisa não, pô Mostra a cara aí, pô Ué, porque ele tá com vergonha, mano Não, que isso Mostra aí, pô Mostra aí Aqui, ó Normalzão, pô Ó Ó, tem um negócio Que permite aqui, ó Posso te mostrar Pera aí Tá vendo minha tela aqui? Mano, era óbvio Que ele já ia ter desabilitado Ele tá convertindo a tela pra mim Ninguém é besta Normalzão, ó Normalzão Ô, mano Ô, mano Me passa o seu Unidesc Vamos ver se tá normalzão mesmo Mano, na real Eu nunca fui entrevistado Antes de hack O que que é Unidesc? Na real O que que é Unidesc? Ô, chat O que que você acha disso aí, chat? Mano, eu não fiz Unidesc, velho Ô, chat O cara tava chitado Ou não tava, chat? Pela competição Ô, chat Por favor, mano Ô, chat Por favor, mano Pode contar o chitado, não, mano Ô, chat É muito boa as lives, galera Mas tira uma porca Que nada, velho Alguém clipou, chat? Alguém clipou? Alguém clipou o Mano Chitano, velho? Eu vou mostrar de novo Deixa eu ver se alguém clipou Aqui, ó Clips Vamos ver se alguém clipou, mano Pô, se alguém clipou Salvou nossa vida, mano Se alguém clipou Salvou nossa vida, mano Aí, nesse momento, galera Fui procurar o clipe, tá ligado? Olha, chat Olha aqui, chat Aí, foi esse momento Olha aqui, chat Olha isso Nossa, esse cara tá de raiva, rapaziada Olha isso Olha isso É chitado ou não é? Chat Tá chitado ou não tá? Deixa eu ver aqui, live Comenta aí, rapaziada Você acha que tava chitado ou não tava? O que foi, então? Se não for errar, o que foi, velho? Comenta aí Pela esse clipe Tava chitado ou não tava? Não, não tava Ó, cara Tão falando não tava, não tava Não Ah, tô vendo, tô vendo Olha ali, ó Tava, tava Sim, sim, sim A galera da maioria tá falando que sim, velho Ele combou Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, cara Olha isso aqui Olha isso aqui, ó Ah, que rapaziada Ó, eu caí aqui, pá Ó, olha da onde ele me bateu, mano Pega, pega a visão, mano Olha, olha, olha esse hit aqui, ó Olha, olha esse hit aqui, pô Olha esse hit aqui Nossa, esse cara Olha esse hit, mano Isso aqui é normal, chat? É choro ou é cheat? É choro ou é cheat, chat? Vou mostrar mais uma vez, ó A galera tava falando que é lag e tudo mais Mas eu acho bem estranho É, talvez pode ter um lag Daí eu tava fazendo uma entrevista Daí Ai, meu Deus Não tenta se defender que fica pior pra você, mano Nossa, esse cara tá de hack, rapaziada Olha isso É cheat ou não é? Chat Tá cheat ou não tá? Tá cheat ou não tá, chat? Fecho, mano Fecho, fecho Fecho Vamos continuar nosso PVP Vamos continuar nosso PVP Ah, e como ele não passou Nidesk Sabia que era Nidesk Diz ele, né Aí a gente foi tirar um V1, velho Aí a gente entrou aqui no High Pixel, velho Aí eu combei ele, mano Combei ele Foi da hora, velho Foi muito legal Cara, eu joguei isso aqui com o Biel, mano Inclusive, velho Eu acho que eu combei mais ele Porque ele joga bem Convenhamos, ele joga bem Se ele não tiver cheatado, ele joga bem Literalmente, cara Eu tava usando Eu postei um vídeo esses dias atrás aí Como diminuir o ping do Minecraft E o vídeo tá completasso Pra quem quiser diminuir o ping lá Beleza? Vai lá assistir o vídeo Que tá bem da hora Tá bem completo Demorou, rapaziada E eu tava, né Digamos assim Na vantagem no ping Porque, velho Tá com literalmente o ping BR Deu uns combos nele Olha que o Biel joga pra caramba, mano Mentira Dei combo no Biel não, velho Ah, perdi E o ping dele é melhor Tá ligado, né, velho? Sim Da Bélgica Aí tirou o PV com ele Ganhei dele, mano Tá, tuiga Foge Foge, rapaziada Foge, mano Vai, mano Deixa eu comer a massa aí Ah, esse aí foi o PVP, cara Que, tipo Foi de boa, tá ligado? Aí eu combei ele, ó Ué, vocês ativou, mano? Por quê? Eu falei que vocês ativou, mano Por quê? Mano, foi muito legal, cara As lives tá bem da hora Demorou, galera É isso, mano Tipo, não consegui telar ele e tudo mais Mas da próxima eu vou telar, cara Participe das lives lá Que da próxima eu vou telar, hein, mano Foi muito legal, velho Foi muito legal a live Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve no canal Acompanha as lives lá no site roxo Twitch, Pão TV, Barreza Aquilo 1K É nóis, valeu E fui Tchau